reais do BRDE para a agroindústria. A repórter Bruna Magalhães está no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio e traz os detalhes ao vivo para a gente. Bruna, como é que esse valor vai ser dividido? Boa noite. Boa noite, Sérgio, a todos que nos acompanham. A divisão deve acontecer entre duas novas operações. A primeira delas é a instalação de um silo pulmão e também obras de reforma na cooperativa agroindustrial de Alegrete. O financiamento é de 10 milhões de reais e deve melhorar a infraestrutura da sementeira. Essa é a primeira contratação do banco, utilizando recursos captados no mercado de capitais através das letras de crédito do agronegócio. A segunda é o investimento de 33 milhões de reais para solar, comércio e agroindústria, a Naturovos. O valor deve ampliar a capacidade de produção de ovos em vacaria. Parte do crédito tem origem nas captações do BRDE, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Serão instalados cinco novos aviários no município e adquiridos novos equipamentos que devem ampliar a produção de três para quatro milhões de ovos por dia. Durante a feira, também muitas novidades também vêm sendo anunciadas no setor das máquinas. 95% da renda da feira vem deste setor. E nós fomos conferir as novidades. Confira na reportagem também. O setor que mais fatura na Expo Inter, sem dúvidas, é o das máquinas e equipamentos. Ele representa cerca de 95% do faturamento da feira. As empresas buscam aquecer os negócios depois de um período difícil por conta da enchente no Rio Grande do Sul. Eu acho que vai acabar, além da, sendo essa Expo Inter, da retomada, do início da virada de chave do Rio Grande do Sul, uma Expo Inter que vão fazer bons negócios, sim. O estado, que representa uma produção de 70% do segmento no país, teve uma redução de 44% no mês de maio, por conta das enchentes em parte do setor. Uma redução de quase 3 bilhões em comparação a maio. Para a Expo Inter do Recomeço, o que não falta é novidade. Entre elas, os drones se destacam com a precisão de pulverização, com uma margem de erro que antes era de 5 metros, agora passa a ser de 5 centímetros. O drone é uma revolução na agricultura. Ele veio para ajudar o agricultor, principalmente para ter menos problema de amassamento, entrar em áreas com alta umidade, que às vezes o equipamento interesse não entra, onde o avião muitas vezes tem dificuldade, então ele veio para facilitar a vida do produtor no equipamento pequeno, fácil de pilotar. E a nossa distribuidora ajuda o produtor com cursos, com treinamentos, justamente para ajudar o agricultor na ponta a pulverizar. A feira ligada na tecnologia também apresenta a automatização do tanque de manejo de dejetos de animais, usados como adubo orgânico para o plantio de alimentos de rebanhos. Inovações que vêm para facilitar a vida no campo. Você sabia que após a colheita de grãos como café, feijão e arroz, eles precisam ser secados? E a única máquina no mundo que reduz com agilidade a umidade dos grãos está na Expo Inter. O café cereja, por exemplo, que nós secamos, ele leva de 15 a 30 dias para secar. Nós, nessa máquina aqui, com toda a qualidade, que é café nível de exportação, nós levamos 19 horas para promover a secagem deste café. E uma novidade importante da Expo Inter é a suspensão de compras antecipadas dos tickets de estacionamento. Essa medida, ela serve para evitar que as pessoas que já pagaram não consigam estacionar. E quem já havia feito a reserva pode apresentar o ticket para ingressar no parque, mas corre o risco de não entrar. É possível solicitar o reembolso pelo mesmo site onde foi feita a compra. E logo mais, às 8 horas da noite, tem um show beneficente dos artistas Michel Teló e também os Serranos, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Ainda há ingressos disponíveis no Simpla. Volto contigo, Sérgio. Obrigado, Bruna, pelas informações aí da Expo Inter. E um dos temas tratados hoje lá na Expo Inter foi o investimento do governo do Estado em acesso...